Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. O que é que ela está cadena? Ela é cabida do seu coração! É muito bom! Amém. Amém. Vá, vá. Vá, vá, vá. 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 Não? Ah, vai. Ah, vai, vai. Azequem, mano. Que passema se pune bandera. Ah, vai. Ah, vai. Ali, vai. Ali, mana, Ali. Ah, vai. Ali, Bali. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Ali, vai. pouquinho. Ali, ali. Ali, e���er, ali. Umsa vai. Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh